Como eu disse, tem um casamento internacional. Justin Bieber vai se casar e olha, tem sangue brasileiro na jogada. Vamos ver? Roda o VT. Justin Bieber e Hailey Baldwin estão mais felizes do que nunca. O casal fez um festão para celebrar o casamento religioso, um ano após se unir em matrimônio num tribunal em Nova York. Antes da cerimônia, os dois se divertiram num ensaio pré-casamento. Justin e Hailey disseram o sim numa charmosa igreja na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Entre os 154 convidados, alguns famosos como a modelo Kendall Jenner e Jandy Smith. Segundo a imprensa americana, Ed Sheeran, Travis Scott e Usher também estavam presentes. A festa animadíssima foi num resort de luxo. Close para a garrafa de champanhe, personalizada com centenas de cristais. Justin Bieber estava tão feliz que exibiu um presentinho nada básico. Um relógio avaliado em 270 mil reais. Até mesmo a ex-namorada de Justin, Caitlin Beatles, foi convidada. Selena Gomez, que teve uma relação conturbada com o cantor durante muito tempo, ficou de fora. O senhor e a senhora Bieber mostraram toda a sua alegria em várias selfies. Pra quem não sabe, Hailey é filha de uma brasileira. Agora é esperar pelos herdeiros desse casal jovem, lindo e poderoso. Caiu nos encantos dessa sereia, aqui tem o sangue brasileiro, tem o ziriguido envolvido na parada. Que casal bonito, não é? Sim, né? Não, e sabe o que mais chamou a atenção? Foi que todas as namoradas que apareciam do Justin Bieber, né, anteriormente, aparecia a namorada beijando ele e tal, e ele dava uma olhada pra ela de lado e tal e ficava assim, aqui, meu, era ele beijando o tempo todo e ela olhando pra ele, tipo assim, ah, domestiquei a fera. Foi fisgado. Olha só. Sempre tem aquela mulher mais especial, que aflora um sentimento profundo, acho que esse foi o caso. E a Selena Gomez não foi convidada, né, pro casório, porque ela aprontou muito com ele também, né? Então, aí... É, Selena Gomez. Ela já ficou louca aquela primeira vez, mas agora, o que tinha acontecido? O casamento foi vindo. Agora, olha a garrafa... Não, essa garrafa, gente, de champanhe... Onde é essa garrafa que tinha acontecido? Pessoal, analisada, vale mais que o casamento todo, entendeu? Ah, mas você pensou? Eu acho que essa garrafa aí, quando eles tiraram a rolha, eles daram pra cada um dar uma cheirada na rolha, taparam de novo e acabou. Ninguém faz mais nada. Acho que a garrafa vale mais do que o líquido que tava lá dentro, hein? É verdade. Ah, sem dúvida. Agora, assim, como uma especialista em casamento que sou, me considero já um pouquinho, né? Por favor. Sabe o que eu percebo? Gente, casamento é tudo igual. Isso que é maravilhoso. Por mais rico que seja o casamento, o que o povo gosta de fazer? Ó, isso aí, ó, cabine de foto. Tá vendo? O povo gosta de tirar foto, de estar com seus amigos. Pensei que você ia dizer outra coisa. O que que é? O mais importante é que eles vão pra cama, não era... É que acho que aí, no caso, já teve o antes, o durante e depois. E aquele relógio, pra Faustão, nenhum botar defeito, né? É maravilhoso. Também. Olha, qual é? Fazia ali, ele cria aquele relógio. Que marca é esse relógio? Champion, sei, qual é? Olha, ela cria. Chama assim, Décio, a cara da riqueza, entendeu? É a marca, a cara da riqueza. A gente sabe a marca desse negócio. É um negócio tudo de ouro, né, gente? Que negócio, olha. Cravejado. Paga tudo, paga nossas contas, dos nossos ancestrais, dos nossos... Nossos netos, tudo. E tudo mais. Olha, tira esse negócio daí que tá dando até nervoso, né, gente? Porque isso não tem condições, né? E tudo mais...